Voltamos com Canção Nova Notícias, notícias internacionais, o Tribunal Constitucional Espanhol anulou a declaração de independência da Cataluña. O documento foi aprovado pelo Parlamento Catalão no último dia 27 de outubro, pouco antes da decisão do governo de Madrid em executar o artigo 155 da Constituição Espanhola, que autoriza o governo central a intervir na região. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, disse que a decisão sobre a Cataluña foi aplicada para restaurar a legalidade e a convivência na região, depois que o ex-presidente da Cataluña, Carlos Puigdemont, e seu governo declararam a independência em violação da Constituição Espanhola. A crise política no país foi desencadeada após a realização de um referendo no dia 1º de outubro, considerado ilegal pelo governo e pela Suprema Corte Espanhola. Na consulta popular, 90% dos votantes foram a favor da independência, pelo menos 2 milhões de pessoas. Centenas de pessoas hoje foram às ruas de Barcelona para exigir a libertação de líderes e ativistas catalãs encarcerados por Madrid. A manifestação, que deixou o trânsito seriamente afetado por vários bloqueios de estradas e ferrovias, fazia parte de uma greve geral convocada por ativistas pró-independência.